Olá, boa tarde. A chuva afetou até o momento em todo o estado mais de 1.300 residências em 45 municípios. De acordo com a Defesa Civil, já passa de 100 o número de famílias em abrigos. Em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos é monitorado. Especialistas avaliam que ele pode subir nas próximas horas. A base Pronace, no bairro Santo Afonso, abriga 82 pessoas que vivem próximas à Vila Planalto. Ana Lúcia teve que sair de casa ontem às pressas. 11 horas da manhã já estava na minha cozinha. Dentro da minha cozinha já estava alagado tudo, até o freio de sofá, o quarto já estava subindo quase em cima da cama já. Foi muito rápida a situação. Seu Juraci saiu de casa com a roupa do corpo. Saímos rapidinho. Somos de roupa que estava com ela e pronto. Caso é salvar a vida. É salvar a vida e a saúde. Na vala da floresta, a água do arroio invadiu a maioria das casas. A vila fica em uma parte baixa da cidade e próxima ao Rio dos Sinos. Tem gente com água até a cintura. Que altura chegou a água na sua casa? Na minha, até o joelho. Em seu leito normal, o Rio dos Sinos tem 3 metros de altura. Hoje, às 11 horas da manhã, estava em 6 metros e 3 centímetros. Com 6 metros e 50, a água invade as ruas. E com 7 metros, entra na maioria das casas dos bairros vizinhos. Essa chuva que caiu na serra, nós tivemos aqui 196 milímetros entre o Vale dos Sinos e a serra. Essa água vai descer, esse grande volume vai descer. Vai chegar a uns 6,50 no nível do rio. A Defesa Civil mantém o estado de alerta. Desde segunda-feira, o acúmulo de chuva em Novo Hamburgo já chega a 190 milímetros. A previsão para hoje é de 60 milímetros. E para amanhã, mais 62 milímetros. Podendo chegar em três dias a 312 milímetros. A média para o mês de outubro é de 115 milímetros. E o nível do Caí na costa da serra está acima do normal, o que deixa em estado de alerta as comunidades das cidades cortadas pelo rio. Em São Sebastião do Caí, 210 pessoas foram retiradas de casa para abrigos municipais. E 4 mil moradores foram afetados pela cheia. Em Monte Negro, as primeiras famílias também começam a ser realocadas para locais seguros. Como nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale. Às 10 da manhã, o rio Caí estava 5 metros e 11 centímetros acima do nível em Monte Negro. Já em São Sebastião do Caí, às 10 e meia, o rio alcançou os 14 metros e 60 centímetros. A equipe da prefeitura começou o deslocamento dos moradores pela manhã. A família da dona Suzana foi a primeira a ser levada para o ginásio Azulão, no Parque Centenário. Eu moro lá no bairro industrial, na outra via no Muge, 185, né? E daí como meu marido tem problema de AVC e esse meu outro tio também que está parando lá com a gente agora também tem problema de saúde. E daí estão, e tem as duas crianças, daí não dá para a gente ficar lá, né? Já estava na estrada, já estava saindo lá na ponta do rio, daí já estava saindo e daí quando chega lá na frente da nossa casa, já estava saindo para a estrada também. Daí foi quando eles foram lá tirar nós aí, né? Doações de roupas, calçados e materiais de higiene e limpeza podem ser entregues na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. A solicitação de apoio e deslocamento de famílias pode ser feita aos bombeiros pelo 193. Sete pontos de rodovias estão bloqueados por causa dos transtornos decorrentes das chuvas. As estradas estaduais com problemas são as RS-115, 124, 129, 419, 448, 449 e 502. Nas rodovias federais, os bloqueios ocorrem na BR-290 em Pantano Grande e na BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis informou que 240 milímetros de água caíram no município desde o fim de semana, média superior à de todo mês de outubro. O rio Caí está 3 metros acima do nível normal naquela área, o que ainda é considerado seguro. 21 pessoas estão desalojadas e foram para um centro evangélico da cidade, como também para Caxias do Sul. A situação das casas está sendo avaliada hoje. Equipes da Prefeitura, instituições de segurança e voluntários trabalham para minimizar os estragos causados pelas chuvas. Em Pantano Grande, obras são feitas em pontos afetados. No quilômetro 215, o trânsito está bloqueado para agilizar os trabalhos em função de protestos que moradores realizaram ontem. Já em Cachoeira do Sul, mais de 50 famílias tiveram que ir para casas de parentes ou amigos por causa da cheia do rio Jacuí. Cinco se encontram em abrigo assegurado pela Defesa Civil. Em Porto Alegre, a terça-feira segue com tempo nublado e chuva à tarde e à noite. A temperatura varia de 16 a 21 graus. No Vale dos Sinos, chuva fraca e garoa em parte do dia. Em Novo Hamburgo, máxima de 24 graus. No litoral norte, tempo encoberto com chuva em qualquer hora do dia. Em Tramandaí, máxima de 23 graus. A campanha eleitoral para a Prefeitura de Porto Alegre está interrompida até às 6h30 da tarde desta terça-feira. Ontem foi encontrado morto no comitê do candidato do PMDB, Sebastião Melo, um dos coordenadores da campanha, Plínio Zalewski. Ele tinha 53 anos. O corpo vai ser sepultado daqui a pouco no cemitério João XXIII. A causa da morte é investigada pela Polícia Civil. Um debate entre servidores públicos, pesquisadores, professores de universidades e economistas para criar uma agenda de desenvolvimento para o Estado. Esse é o objetivo do projeto Futuro RS, que foi lançado na manhã desta terça-feira, auditório do Ministério Público em Porto Alegre. Um apanhado das propostas de desenvolvimento dos últimos 30 anos e a vontade de ver o Rio Grande do Sul crescer, deram vida a um projeto lançado nesta terça-feira. O Futuro RS vai criar uma agenda com metas para o crescimento autossustentável do Estado. Então é uma agenda que se inicia agora e ela vai percorrer durante alguns meses a análise desses temas na construção de alternativas, de oportunidades de desenvolvimento que possam envolver tanto o poder público como a iniciativa privada e inclusive cidadãos que querem se envolver neste processo de desenvolvimento do Estado. Segundo o coordenador do projeto, a criação das metas acontece a partir de oito oficinas, que ocorrem nos próximos meses. Os temas abordados foram escolhidos com base em estudos realizados por outros governos, entre eles a qualificação da segurança e o envelhecimento dos gaúchos. É muito premente que a gente comece a discutir a questão do envelhecimento da população e das repercussões que esse processo tem na nossa saúde, no nosso sistema de saúde, na nossa educação e também na nossa previdência. Sem dúvida, não é uma discussão fácil de se fazer, mas é uma discussão muito importante pensando no longo prazo, tanto do Estado do Rio Grande do Sul quanto do país. Para o vice-governador, o futuro RS se destaca principalmente pela participação da sociedade. Estamos copilando muita coisa que já foi feita com a presença da sociedade civil que participa, assim, e tornar ele um plano com propostas factíveis e que a sociedade assuma isso. Porque senão cada governo faz o seu plano, fica na prateleira, como tantos que foram feitos nessas décadas. O lançamento do projeto contou com a palestra do economista Paulo Tafner, doutor em ciência política e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para ele, a previdência é o maior problema enfrentado hoje pelos governantes. O nosso sistema previdenciário transfere renda para quem já tem, tirando renda de quem não tem. Então, é grave, é um problema de injustiça social e um problema fiscal que hoje compromete a capacidade do país crescer. As metas do futuro RS devem ser apresentadas ainda no início do próximo ano, visando o horizonte de 2040. O cartão de confirmação com o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio foi divulgado hoje. As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem e pelo site do Inep. Assim como no ano passado, os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital. Em 2016, todos os candidatos, no momento em que assinarem a lista de presença dentro das salas, terão que passar pela biometria para evitar fraudes. Os mais de 9 milhões de inscritos responderão às provas nos dias 5 e 6 de novembro. Os gabaritos das questões objetivas serão divulgados até o dia 9 de novembro. Já os resultados ainda não têm data marcada para serem apresentados. O Parque Tecnológico da Universidade de Passo Fundo foi criado com a ideia de promover a circulação de talentos, intercâmbio de conhecimento e criação de projetos. Entre as ações que o parque realiza está o Fórum de Inovação. O encontro reuniu gestores de polos tecnológicos e agentes públicos e privados. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira na região. No início, o espaço contava com três empresas apenas e agora já são mais de 20, entre pré-incubadas, incubadas e residentes. Este é o Parque Científico e Tecnológico UPF Planalto Médio, em funcionamento desde 2013. Um ambiente de soluções criativas para estimular a sustentabilidade e a inovação tecnológica. Uma estratégia empreendedora para desenvolver a região em diferentes segmentos. Por isso, para fortalecer e qualificar ainda mais os projetos do UPF Parque, o cronograma de trabalho foi pensado a partir de ações variadas, como reuniões quinzenais, viagens de negócios, oficinas e palestras. Também por meio do Fórum de Inovação, que na sua segunda edição trouxe representantes de complexos tecnológicos, como esses professores, que vieram da Universidade de Kassel, na Alemanha, para compartilhar e aproximar conhecimentos. Na Alemanha, no caso específico de Kassel, nós temos uma tradição um pouco mais longa do que aqui na UPF, mas os problemas são bem semelhantes. Só que o nosso conceito de transferência não é mais restrito a questões de satisfazer demandas que vêm de fora para a Universidade, mas também oferecendo conhecimento para a sociedade, para a região. E hoje, a terceira etapa é ligada à necessidade de construir redes de cooperação, tanto entre as faculdades dentro da Universidade, quanto com as empresas e com as instituições sociais e estatais na região. Os ambientes de co-working são realizados lá e a gente tem trabalhado bastante também aqui. São aqueles ambientes que são lugares de áreas multidisciplinares, onde a gente tem desde empresas da área metomecânica, área da saúde, área das ciências da vida, né? E eles podem desenvolver as atividades em conjunto ou independentes. Quatro criminosos foram mortos em confronto com a Brigada Militar na noite desta segunda-feira em Caxias do Sul. Os moradores chamaram a polícia após o veículo de um casal ser alvejado por disparos. O caso ocorreu no bairro Planalto. Os criminosos seguiram até a vila Ipiranga, onde após troca de tiros com os policiais, os bandidos foram mortos. Um quinto criminoso foi baleado e socorrido. Somente no mês de outubro, Caxias do Sul contabiliza 20 homicídios. Na Serra Gaúcha, tempo fechado e chuvoso. Em Caxias do Sul, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, tempo nublado com chuva forte ao longo do dia. A máxima chega aos 27 graus. Na região noroeste, sol alternando com pancadas de chuva. Em Ijuí, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Veja daqui a pouco o Comitê do Sul. A iniciativa do governo do estado inicia a segunda etapa de viagem na Alemanha. E em instantes, vilão ou mocinho? Horário de verão começa, como sempre, com polêmica. Na fronteira oeste, tempo severo, com chuva forte e trovoada. Em Uruguaiana, faz mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em São Borja, dia nublado com chuva forte. Faz máxima de 26. Em Alegrete, tempo fechado, com chuvas contínuas ao longo do dia. Faz mínima de 19 e máxima de 24 graus. Nesta primeira semana de horário de verão, muita gente ainda está se adaptando ao avanço de uma hora no relógio. Mas parece que a maioria das pessoas gosta da mudança. Mesmo que nesses primeiros dias aí o corpo sofra um pouquinho. Pode até ser horário de verão, minha gente. Dá uma mexida assim, não ter o relógio biológico. Mas a vida continua. E continua o trabalho, a correria, a falta de tempo. E haja tempo para atender a imprensa. Mas claro, há quem goste de uma horinha a menos no relógio. Eu gosto muito do horário de verão. Eu fico esperando o ano todo para que venha o horário de verão. Eu me sinto bem, o sol, o dia que é um pouco maior. A minha energia muda também. Para mim, não me afetou muito a minha vida. Meu trabalho não tem horários muito rígidos. Então não tem problema se eu chego um pouco mais tarde, se eu saio um pouco mais cedo. Mas para quem pensa diferente, paciência. O horário de verão se estende pelos próximos quatro meses. Com isso, a previsão do governo é de gerar uma economia de quase 148 milhões de reais ao país. Só na região sul, a redução de energia entre 6 e 9 horas da noite deve ser de 4,8%. Mesmo assim, opinião é opinião e cada um tem a sua. O jeito é encontrar um ponto de equilíbrio. Quando a gente está se adaptando, sai do horário. Então é bem complicadinho. Mas pelo lado é bom que a gente larga mais cedo. Há uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Os auditores fiscais da Receita Federal paralisam suas atividades em diversas localidades do país. Nesta vez, a mobilização começa nesta terça e se estende até quinta-feira. Em Porto Alegre, em função do mau tempo, os servidores estão reunidos no auditório do edifício-sede do Ministério da Fazenda. Nos portos e aeroportos, haverá operação padrão e desembaraço zero, quando serão liberados apenas remédios e cargas perecíveis. Não entram na paralisação os auditores que trabalham diretamente com as operações Lava Jato e Zelotes. Em viagem pela Alemanha, o governador José Ivo Sartori foi recebido pela secretária da Economia e Agricultura do estado da Renânia. Sartori está no país para negociar parcerias e trazer investimentos para o Rio Grande do Sul. O governador se reuniu com a secretária Daniela Schmidt na cidade de Mainz, capital da Renânia, Palatinado. No encontro, ambos debateram sobre a possibilidade de integrar indústrias gaúchas em cadeias globais de valor. Também falaram sobre a chamada indústria 4.0 e o setor vitivinícola, uma vez que a Renânia é famosa pela produção de vinhos e espumantes. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Fábio Branco, comentou sobre a importância do encontro. Nós tiramos como prioritário, que é muito importante para o futuro da indústria no Brasil, consequentemente para o Rio Grande do Sul, que é o conhecimento e aprofundamento da indústria 4.0, que é estratégico para o estado do Rio Grande do Sul. Nós já estamos atuando e eu vi que o estado aqui já está muito acelerado e muito adiantado nesse processo. Então, a ida em novembro, o encontro o ano que vem e talvez a nossa aproximação cada vez mais vai fazer com que nós possamos trazer mais conhecimento para a indústria gaúcha, dando mais competitividade, dando mais competência, consequentemente mais desenvolvimento e a produtividade que é tão importante para o setor da indústria no Rio Grande do Sul. Na região central, nebulosidade variável com chuva a qualquer hora do dia. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 19 e 23 graus. Em Santa Maria, muitas nuvens e chuvas periódicas. A máxima chega aos 19. Em Cachoeira do Sul, tempo fechado e chuvoso. Mínima de 17 e máxima de 19 graus. Veja a seguir. Há mais de 30 anos, o Take Five Clube de Jazz é referência em Porto Alegre. Mínima de 17 e máxima de 19 graus. E agora, literatura. Escritor sergipano, mas com uma pequena passagem aqui pelo Estado. Quando conseguiu seu grau de mestre em teoria literária, publicou diversos contos, entre eles, Em Pleno Castigo e Cine Privé. Este foi Antônio Carlos Viana, que na última sexta-feira nos deixou aos 72 anos. E quem fala sobre ele e sua última obra publicada em vida é o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o Antônio Carlos Viana, autor sergipano que nasceu em 1944 e, infelizmente, nos deixou na última sexta-feira. Bem, nos anos 60, ele estudou letras na Universidade Federal do Sergipe e também na Federal do Rio de Janeiro. Nos anos 70, ele começou a chamar atenção para a sua obra, para os seus contos, ganhando algumas premiações. No final dos anos 70, ele esteve aqui em Porto Alegre fazendo o seu mestrado na PUC. Nos anos seguintes, ele foi para a França, onde cursou o seu doutorado. É bacana a gente dizer que a obra do Antônio Carlos Viana ainda não atingiu o público, a sua devida dimensão, mas ele é super reverenciado por parte da crítica e também da academia. Os textos dele são super simples e precisos. Ele não usa uma ornamentação desnecessária. Ele consegue o que poucos autores conseguem. Ele consegue vigor com poucas palavras. Seu livro mais recente, seu último livro, Jeito de Matar Lagartas, que saiu no ano passado, em 2015. Aqui a gente encontra 27 histórias, a maioria delas protagonizadas ou por crianças ou então por velhos. No caso dos contos, das narrativas curtas com crianças, é interessante a gente observar que ele contrapõe a inocência com o mundo real, com a rudeza do mundo real e também com a maldade. No caso dos protagonistas na terceira idade, ele apresenta personagens que estão abalados com a própria decadência física. São textos super simples e também, ao mesmo tempo, muito originais. Aqui a gente deve dizer que o Antônio Carlos Viana deixou um legado muito importante para a literatura brasileira. É um dos nossos grandes contistas. Sem dúvida alguma, vai fazer muita falta. É isso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Na região da Campanha, sol alternando com pancadas de chuva. Em Bagé, faz mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, tempo encoberto com chuva à tarde e à noite. Máxima também de 20. No litoral sul, chuvas contínuas ao longo do dia. Em Rio Grande, máxima de 19 graus. Na cena jazz de Porto Alegre, Ivone Pacheco é a grande dama. E é na sua casa que funciona o clube de jazz Take Five, considerado o templo do ritmo norte-americano na capital gaúcha. Ali, desde os anos 80, sem datas e repertório definidos, se encontram músicos profissionais e amadores de diversas gerações. E não há regras. A liberdade é a chave para o prazer musical até o início da manhã. Ivone Pacheco tem 84 anos e marcou o cenário musical gaúcho ao ser uma das fundadoras do Take Five. O clube é destinado à arte, aos amigos e, principalmente, à sua grande paixão, o jazz. Ela iniciou, aos quatro anos, nesse hotel que o meu avô tinha, o Hotel Metrópole, no centro de Porto Alegre. E ela iniciou tocando no piano, dedilhando, e os hóspedes diziam, vai, ela tem que aprender a tocar. E ela começou, iniciou com o Ângelo Crivellara, foi o primeiro professor dela. Com oito anos, ela já fez a apresentação. E dali, seguiu. Foi por influência de Ivone que esta jovem descobriu outra paixão além da música clássica. Eu conheci a Dona Ivone, acho que foi ano passado que a gente fez um projeto, e ela estava lá. E daí eu meio que entrei em contato com todo esse novo tipo de música, que é o jazz, porque eu sempre toquei clássica. Hoje a pianista se apresenta apenas nos encontros do clube, mas ainda é lembrada pelo título que lhe deu fama, a de Dama do Jazz. Nós moramos num estado que se caracterizava por uma geração extremamente machista e que a mulher artista era vista sempre com muita, muita, assim, restrição, né? E ela conseguiu romper, ela era uma mulher à frente do tempo dela. O clube de jazz se encontra em média quatro vezes por ano no porão da casa de Ivone. O objetivo não é reunir vários músicos, mas convidar amigos e conhecidos para que todos possam aproveitar o evento com conforto. E quem sabe, dar uma palhinha. Eu estou conhecendo, através do clube de jazz, músicos de outras áreas, de outras que eu não tenho oportunidade de conhecer com o meu trabalho, porque o meu trabalho é temático, é de uma determinada área, de um determinado gênero musical. E aqui eu tenho a oportunidade de encontrar essas outras pessoas e ver quais são as interseções musicais que acontecem entre os músicos. Isso é muito bacana. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. As informações no segundo edição, às 7h15 da noite. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.